No Tag Games de volta! E galera, terceira rodada da Copa Torneios Online de PES 2018 valendo R$ 1.300. Lembrando, se vocês tiverem interesse em participar das próximas Copas, o contato do pessoal vai estar todo aqui embaixo. Grupo, site, WhatsApp. Então, cheguem falando que vocês vieram pelo canal No Tag Games, beleza? Então, gurizada, vamos para a terceira rodada. Perdemos a primeira, ganhamos a segunda. Assista os vídeos, vai estar no final desse vídeo aqui. Então, vamos que vamos, gurizada. Vamos que vamos tentar ganhar e tentar se classificar, né, mano? Vamos tentar se classificar. São sete jogos, então vamos para o próximo, a próxima pelota. Agora é contra a Glade Bally, Glade Bally. Vamos então contra o Glade Bally. Vamos que vamos. Lembrando, para quem está acompanhando sabe, é Real Madrid na veia, né, mano? Porque o Real Madrid está com cortesia A e o Real Madrid é um dos melhores times que está com a cortesia boa aí para se jogar. Os times que eu gosto de jogar, que é França, PSG, Manchester United, não dá para jogar. Porque estão cortesias horríveis, horrível, 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 horrívelmente horríveis. Eita, preula. Oh, louco, bicho, olha o Bail. O Bail veio querendo jogar hoje. O Bail veio que veio. Bail. 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 Vamos ver o Carvajal, o Nacho. Quem que joga mais? Quem corre mais? Nacho. Olha a explosão do Nacho. Vai ser Nacho na veia, mano. É isso aí. Vamos assim mesmo, lá bagaça, lá bagaça, lá bagaça. É isso aí. Vamos que vamos, velho. É Real Madrid, Real Madrid. Todo mundo está pegando Real Madrid, porque Real Madrid é A. Cortesia A e é um dos melhores times, né? Então vamos que vamos. Vamos esperar o cara arrumar o time aí. E lembrando que eu não consegui ainda ver os vídeos nos comentários de vocês, porque eu não postei ainda os vídeos. Quer dizer, já postei, né? Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, não postei nenhum vídeo da Copa ainda, porque esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando em sequência. Gravei a primeira rodada, a segunda rodada e a terceira rodada no mesmo dia, sem editar e nem postar nenhum. Então comentem nesse vídeo também se vocês querem continuar com os vídeos assim a partida inteira, ou se vocês vão querer assistir de forma mais curta aí, de sei lá, uns 8, 10 minutos, por aí com os melhores momentos. Comentem aí que é muito importante. Se vocês estão gostando também dos vídeos da Copa e querem que eu continue trazendo vídeos dessa forma assim, Copa e tudo mais, deixem nos comentários aí se vocês querem que eu continue assim. E também deixa o like. Vou tentar bater aí uns 300 likes nesse vídeo. Vamos com a ajuda de vocês e bora para o vídeo. Chegou o aplicativo concorrente da Uber. Faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram. Vai começar a pelota. Ah, meu Deus do céu. É o nervosismo. Começou o nervosismo. Ah, com nervosismo, nervosismo, nervosismo. Ai, ai, ai. Vamos que vamos. Bora para a pelota. Olha o Bale. Olha o Bale. O Bale tá... Bale tá como hoje. O Bale tá como hoje. Garete Bale! Gol! Bale! Tá lá! O bicho tá... Já deu... Já deu pra ver que ele veio... Já veio o... Já veio o... Já veio o... Nossa, até que eu enchei, mano. Veio pra abusar dessa partida, hein? O Bale tá que tá. Com a setinha pra cima. Olha lá. Bale. O louco. O louco. Eita! Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá, lá. Impedido, Benzema. Impedido, Benzema. Essa cama tá me atrapalhando. Eu tô nervoso. Eu fico nervoso quando eu jogo o campeonato. Eu fico nervoso quando eu jogo o campeonato. Opa! Opa! Eita! Eita! Ô, Marcel. Ô, Marcel. Marcel. Varane. Marcel. CR7. Nacho. Bale. Bale com a bola. Vai cruzar, Bale? Não vai, não. Não foi, não. Caralho, passou no meio das pernas, velho. Como assim? Tomei. Ai! Atira! Não! Nossa, velho. Navas. Cara, o Navas é muito baixinho, velho. Que isso aí? Isso é louco. Putz! Cagadinha, cagadinha, cagadinha. Meu Deus, velho! Que cagada! Que cagada, mano. Ah, velho. Não, olha. Minha saída de bola ali, olha. Excepcional, né? Ah, não, 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 não. Ah, velho. Não, cara. Não, 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 não. Começou mal. Começou mal, cara. Ah, os gols que eu tomo assim, ó. Se vocês veem o campeonato, é só gol assim, velho. Os gols nada a ver. Cagada minha, tá ligado? Olha isso! CR7 passando aqui embaixo, hein? Vamos tocar essa bola pra frente aqui e o time não sabe sair jogando, não. Meu Deus, o cara tirou a bola, não. Não acredito. Porra, 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 tem que bater mais, cara. Tem que chutar mais pro gol. Tô sendo muito, não tô sendo muito objetivo. Ih, olha a internet querendo dar umas engasgadas aí, umas bugadinhas. Ah, olha isso. Meu Deus, amigos. Meu Deus. Tomamos no olho, hein. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Vamos, CR7. Vamos, CR7. Caramba, velho. O cara aqui embaixo, mano. Chuta a bola. Chuta pro gol. Marcelo. Chuta a bola. Cristiano Ronaldo. Tá lá. Empatamos. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Ah, velhinho. Olha isso. Nossa, jurei que ia fazer o gol. Jurei. 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 Vamos lá. Vamos que vamos. Vai lá, veio. Caramba, erramos. Erramos esse lance, velho. Ah, não acredito. Bola pra área, então. Bola pra área, então. Foi. Sérgio Ramos. Vamos. Opa, opa, opa. Vamos, Modric. Vamos, Modric. Vamos, Modric. Sou mais true, Modric. Bah, essa estregulação é uma desgraça. Cara, eu jurei que o Navas ia tomar esse gol, velho. Ah, mano, eu jurei que ia tomar esse gol. Meu Deus, cara. Se ele toma aquele gol ali, eu ia ficar muito bolado. Nossa, velho. Toca a bola daí, Benzema. Olha lá. O CR7. Não deu pra ele, não. Ah. Pedido. Não tava impedido, não. Ah, não tava impedido, cara. Como não tava impedido? Ah, velho. Livre o cross ali. Não acredito, mano. Vamos, Benzema. Caramba, velho. Que isso? O cara tá ficando sempre sozinho. Ah, que desgraça, mano. Tem que empatar esse jogo ainda pra depois virar. Ah, não, 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 não. Inadmissível. Inadmissível. Olha aí, seja bem-vindo, Shima Refete. Tamo junto, mano. Seja bem-vindo aí. Desculpa aí. Se passou alguém aí, eu não vi. Tá. Às vezes aparecem os... Os novos lotelheiros aí. Tamo junto. Ae, boa, sem sete. Vamos, vamos. Kazemito. Não chutou. Kazemito. Tá lá. Bolão, velho. Bolão. Gol. A nossa é nosso. Empatamos de novo. Cara, jogaço esse, hein. Jogaço esse, hein. O cara tentou fazer a jogadinha aquela. A manjada. A manjada. Mas não deu. Vai dar pra nós. Vai dar pra nós. Vai dar pra nós. Por cima. Navas tá esperto. Cara, o Navas dá pra tentar fazer uns gols de cobrida nele, hein. Porque ele é baixinho, mano. Que isso, velho. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. O CR7 lá livre. Um lançamento cumprido. O lado do campo. Bolão. Ah, ali babá. Ali babá. Hi, hi, hi. Deu certo, mano. A linha de impedimento. Bolão. Bolão. Bolão, bolão. Olha o BZ, mamito, velho. Não entrou. Ah, Cristiano Ronaldo. Por quê? Por quê? Podia ter entrado essa. Vai pra área, então. Vai pra área, então. Todos pra área, então. Todos pra área, então. Foi. Foi. Puta linda, Cristiano Ronaldo. Quase, meus amigos. Quase de voleio. Papai Cruz fez, mano. Quase, quase, quase. Meus amigos, se faz. Se faz, hein. Não. O cara vai ficar livre lá com ele. Vai lá. Pinsimar. Pinsimar. Nossa, R7 livre. Eu vi essa, hein. Eu vi ele chegando livre. Bosta, bostica. Eu vi ele chegando com essa bola, hein. Aff, mano. Vai fazer mais um. Opa, errou ali. Errou ali. Perce, errou ali. Marcelo vai mandar a bola direto para o ataque. Casemiro chega com a bola. Foi, foi. Bolão. Bolão. Vamos. Ah, velho. Vamos perder mesmo. Perder mais uma. Isso mesmo. Vamos. Vamos perder mais uma. Só não perde esse saldo de gol. Vamos perder o saldo de gol. Perder de um gol de diferença só, né. Ah, mano. Perder, velho. Não, não acredito. Não acredito. Não acredito. Tira. Boa. Nossa, cara. Caramba, velho. Time todo para cima. Ah, e todo time para cima. Dá nada. Vamos CR7. Vamos empate agora, né. Ah, velho. Existiram? Por quê? Meu Deus, Navas. Mito, Navas. Que isso, mano. Que isso. Que defesa foi essa, velho. Meu Deus. Não acreditei, não, hein. Não botei fé nessa defesa dele, hein. Carai. É para ele ganhar essa partida mesmo, cara. Os gols que eu perco lá na frente. Pelo amor de Deus. Vai, bica. Bica para frente. Vai, Bezema. Vai, Bezema. Ah, pelo amor de Deus. Ah, as bolas que eu erro, velho. Tomei, tomei. Ah, azar, azar. Azar, azar. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Quem não faz leva, né, mano. Errei gol pra caramba. Tá lá, já era. Ah, velho. Que desgraça, mano. Que desgraça. Tem patado no mínimo. Mas é isso aí, gurusado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, no polão conseguimos ganhar, né. Infelizmente, o cara jogava muito. Eu errei. Errei. Errei uns lances ali. Mas quem não faz leva, né. É campeonato, é jogo, é futebol. É assim que a banda toca. Então, quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Não é porque eu perdi que eu perdi, né. Então, ou seja, tem mais partidas por aí. São sete rodadas. Então, se a gente se classificar ainda entre os quatro, mano. Dá pra ir de longe nessa Copa. Porque mata-mata é outra história. Então, vamos que vamos. Segue apoiando aí o canal. Tamo junto. É nóis. Se inscreve quem não conhece o canal ainda. E nos vemos no próximo vídeo. Abraço. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho